Sejam bem-vindos, um salve a Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal. E hoje eu venho gravar a tag dos 10 factos estranhos sobre mim. Primeiro facto estranho sobre mim. Eu posso estar a beber refrigerantes, sumos, água com sabor e se alguém me pedir para beber um bocado, não há qualquer problema. Agora, experimentem pedirem para beberem água da minha garrafa ou do meu copo. Não vai funcionar bem, eu não consigo, faz-me imensa confusão. Então, já prefiro dar a cava a essa pessoa ou não beber mais água porque faz mesmo muita confusão. Mas é só com água, por isso eu acho um pouco estranho. Segundo facto estranho sobre mim. Eu sou muito chata, muito chata quando estou à mesa e quando alguém está ao meu lado a fazer barulho a comer. E eu vou-vos explicar porquê. Porque quando eu estou a comer e alguém está ao meu lado a fazer barulho a comer, eu começo a sentir uma bola aqui que eu não sei explicar. Parece que me aperta e eu, tipo, se vocês me virem a comer muito rápido numa refeição e nem estou com pressa, é porque está alguém ao meu lado a comer a fazer muito barulho e eu tenho que me despachar porque começa-me a criar aqui uma bola que eu não sei explicar. É uma coisa estranha, acontece-me desde que eu me lembro que sou gente. Não sei se é dos nervos. Fica aqui uma bola estranha mesmo. Terceiro facto sobre mim, e vocês podem ver que os factos sobre mim andam muito à volta da alimentação e refeições, etc. É que se eu estiver a comer, não podem começar a falar de coisas ligadas ao corpo humano. Vocês não podem dizer que a rapariga X está grávida, que o Sr. Y teve um acidente de carro e ficou com o braço partido, ou ficou com o seu braço, que a Sra. XPTO está com um tumor, eu começo a sentir-me mal. Ainda há bem pouco tempo aconteceu isso numa refeição. Estavam a falar de uma situação que não ia para o hospital. Eu comecei-me a sentir mal e tive que pedir ao meu namorado para ir comigo lá fora. Obviamente que as pessoas não se aperceberam porque é que eu me estava a sentir mal, mas definitivamente era por causa da conversa. Eu sinto-me muito, muito, muito mal. Quarto facto estranho sobre mim. Eu tenho pavor a peixes, mas é assim, o pavor que me faz ficar sem raciocinar. E vou-vos explicar porquê. Eu gostei de estar na praia, eu adoro nadar, sempre adorei nadar, e eu vou lá para a frente, para o mar e andar à vontade. Quando eu me lembro que estou num território onde, obviamente, existem peixes, eu começo a nadar super rápido e venho para a beira-mar. E começo, e estou à beira-mar e... Eu sei que não vai ali tipo um tubarão, ou um peixe qualquer, à beira-mar com água pelos museus, mas eu tenho que sair da beira-mar porque não vai aparecer ali tipo de repente um tubarão. Mas pior que isso, e aí sim já entra a parte da estranheza total, é que o meu pavor é tão grande que eu consigo estar numa piscina, e se eu começar a pensar que estou em água e que vão estar lá peixes, e eu sei que aquilo é imersível para o peixe na piscina, mas se eu começar a pensar nisto, eu tenho que sair, porque faz-me confusão estar ali, porque eu já estou a imaginar que vão estar lá peixes e... É pavor, ok? É mesmo pavor. Eu tenho que amar muito nadar e praia e etc. para conseguir esquecer-me por momentos desse pavor que eu tenho, mas o pensamento vem logo e eu tenho que nadar por tudo aquilo que já me dei e super aflita e enfim. Quinto facto estranho sobre mim. É um facto que incomoda muitas pessoas, as pessoas que estão mais próximas e que já me viram comigo, portanto desde os meus avós aos meus pais já me nombrado, enfim. Em primeiro lugar eu sou uma pessoa extremamente desarrumada, sou muito desorganizada, mesmo muito, muito, muito. Eu tento organizar-me constantemente, mas eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Mas isso não é estranho porque em 100% 50% são super organizados, 50% são super desorganizados, sem ter a ver com a pessoa não é por aí. O que é estranho é que cada vez que eu quero arrumar alguma coisa, eu arrumo a desarrumar. Para alguns pode parecer estranho, para outros eu sei que nem tanto. Eu, por exemplo, vi a tag da Miss Tangerine e ela também diz exatamente isto e eu, oh, se te compreendo. A questão é, eu penso, olho para o meu quarto e digo, ai, tenho que arrumar isto. Então, eu digo assim, primeiro, antes de arrumar o meu quarto, o meu roupeiro também precisa de ser arrumado. Eu vou ao meu roupeiro, eu tiro tudo, o meu roupeiro muito em cima da minha cama. Passado duas horas naquela situação, eu estou cansada. Então, o que sobrou, eu pego muito em cima da cadeira da secretária. No outro dia, eu vou arrumar então a secretária e as coisas da cadeira e medo tudo em cima da cama novamente. E algumas coisas estavam mais em cima da secretária e ficaram na cama. Eu vou arrumar a roupa, vou arrumar a secretária e no final eu vou para a cama e tenho um monte de coisas na cama. Que são coisas que não deviam estar no roupeiro, coisas que não deviam estar na secretária, coisas que não têm nenhum sítio específico. E eu estou para arrumar uma coisa, a desarrumar constantemente outras. E isto é muito confuso, isto chateia muito quem está comigo, porque eu não consigo priorizar. Eu não consigo olhar para o meu quarto e dizer, para, está desarrumado, vou arrumar, limpar, ok. E deixar para o outro dia o guarda-fatos ou o secretário, não. Eu não consigo priorizar e liberar-me toda. E para arrumar, eu tenho que desarrumar mais ainda. Sexto facto estranho sobre mim. Que eu não acho assim tão estranho, mas toda a gente diz que sim. E eu já sou hipocondríaca que chego e muitas vezes as pessoas perguntam, Já foste ver essa situação a médio e tal. E eu, pá não, mas acho que não é preciso. Porque eu sempre fui assim desde garota. Para vocês terem noção, o que eu estou a falar é de xixi. Sim, é de xixi. Eu vou montes e montes de vezes à casa de banho. E isto, para vocês entenderem como é mesmo intenso, eu chego ao restaurante. E a primeira coisa que eu faço é ir à casa de banho. Eu amei a refeição, vou à casa de banho. Eu no final da refeição vou à casa de banho. E quando estou para pagar para ir embora, eu vou novamente à casa de banho. Portanto, eu penso que é grave. É chato também para quem está comigo e faz viagens comigo e tem que estar constantemente a parar em áreas de serviço e coisas do género. O meu namorado costuma dizer que eu adoro conhecer todas as casas de banho. Onde quer que eu passe, eu conheço casas de banho. E é verdade, não é que as gosto de conhecer, mas conheço-as. Sétimo fato estranho sobre mim é que eu adoro discursar quando estou sozinha. É muito estranho. Eu passo a vida a ir à Lisboa, ir à Porto, ir ao Carmo, etc. E quando eu vou sozinha de carro, ou quando eu me apanho sozinha e estou a fazer limpeza, mas quando eu estou sozinha, desde nuca, eu estou a discursar. Sempre, sempre, sempre. Eu imagino sempre. Algo que estão a fazer uma entrevista, ou que estou a ganhar um bolo de ouro, ou que, eu não sei, um prémio qualquer porque salvei não sei quantas pessoas. Sempre, desde pequenina. E quando eu era pequenina, o que era mais comum era eu imaginar que era atriz, tinha ganho um bolo de ouro e então estava realmente a fazer um discurso nessa gala. Depois comecei a crescer e imaginei sempre em coisas. Desde salvar animais, a salvar pessoas, sei lá, ser do bem sucedida a nível profissional e até me devido discursos. Estreio. Oitavo facto estranho sobre mim é que eu não consigo usar nem chinelos, nem sandálias. Eu só uso chinelo e às vezes não uso quando vou para a praia. Aliás, a boa parte das vezes eu não uso, por causa destas férias eu consegui usar. Mas raramente uso, porque eu tenho escrito muito dos pés e das mãos. Por exemplo, a escrever para mim durante muito tempo é muito complicado. Por isso, trocar a escrita pelos iPads e contadores, para mim, é top. Mas eu não consigo usar. Tipo, eu tenho imensas sandálias, mesmo de salto alto e assim, eu adoro. E muitas vezes as pessoas dizem, opa, tu não usas, porquê que tu não usas? Porque não consigo. Porque compro, agora já não compro, mas eu comprava e depois não conseguia usar. Eu escorrego, é mesmo muito estranho. Eu acho que as pessoas não sabem o que é que é essa sensação, seja inverno, seja verão. Eu estou sempre, sempre a transpirar das mãos e dos pés, eu não consigo mesmo para mim calçado. Tem que ser um calçado que me permita usar meia e de algodão. Não é meia por líquido, é de algodão. Nono facto estranho sobre mim é que eu vou a qualquer sítio durante dois dias e eu apanho o sotaque. Se eu for para o Porto, eu venho a falar a Marteira. Se eu for para a Madeira, eu venho a falar, assim, muito estranha. Não é a ANADS, mas é muito estranha. Se eu for para Lisboa, para onde é que eu vá, eu apanho certos sotaques. É muito estranho, tanto que eu gosto muito até de imitar pessoas, na brincadeira, obviamente. E eu, se me quisesse imitar a mim mesma, eu não me conseguia imitar porque eu estou sempre a mudar as expressões, a maneira de falar, porque eu apanho. Se eu estiver com alguém, não é imitar, eu tenho esta coisa, eu não sei como a minha cabeça começa a funcionar como a forma como aquela pessoa está a falar. Portanto, é um bocado estranho, eu acho. Décimo e último facto que tenho sobre mim, que ao contrário de todos os outros, que as pessoas que me são mesmo próximas o sabem, eu respeito este, eu acho que ainda ninguém depou e eu faço isto desde que sou miúda. que é impressionante. Eu pego no meu dedo e na minha unha e, como vocês podem carimbar assim aqui a gengiva, e, ok, eu carimbo atrás, eu faço isto, à escapa e depois dobro o meu lábio, assim, e morro. Então, assim, horas, se eu preciso, desde miúda. Quando eu carimbo, a minha gengiva dói-me porque eu estou a fazer por só uma coisa que já está durida desde miúda e depois eu meter o lábio assim, que ele fica seco, assim. É uma sensação de alívio, ele parece-me anormal, eu dou muitas vezes assim, e as pessoas não fazem na hora de eu ver o que eu estou a fazer, obviamente não vou estar assim à frente das pessoas, mas, tipo, eu faço muitas vezes assim e depois faço isto. E é super relaxante, é super, super relaxante. É uma coisa muito estranha, eu costumo fazer muito, principalmente quando vou para adormecer, eu estou deitada, carimbo, faço isto e... é brutal. Primeiro dói, não é um dói, dói, dói mesmo, não. Tipo, fica durido e depois é que eu relaxo. Isto é fazer super mal aos dentes, por isso não façam, mas é isso. Bom, eu espero que tenham gostado. Bom, não sei se sou assim muito estranha, eu não acho que seja assim tão estranha quanto isso. Acho que sou esquisitinha no que toca à alimentação e na refeição e sou esquisitinha. O resto são, são factos mais, não sei, aleatórios. Espero que tenham gostado e eu gostava muito de taguiar quatro meninas, que são quatro meninas que duas delas eu sigo há imenso tempo e duas delas são duas pessoas muito recentes que eu tenho seguido muito e que tinha mesmo muito gosto em vê-las responder a esta tag. As duas primeiras meninas que eu vejo desde sempre, desde que me lembro que vou ao YouTube, é a Neuza Mariane e a Andrea Louro. São as minhas babes lindas, maravilhosas, que eu gostava muito, muito de vos ver responder. E as outras duas meninas que eu tenho amado ver, que são bem mais recentes, mas que eu tenho adorado ver, é a Vanessa Pereira e a Lily Marques. Por isso, eu adorava que vocês, as quatro, respondessem a esta tag. Um beijinho e não se esqueçam, Facebook, Instagram e Blog. Vou deixar todos os endereços aqui em baixo. Mua! 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 Mua!